Imaginemos que temos um círculo, e vou dar o meu melhor para tentar desenhar um círculo razoavelmente perfeito. E cá está. Não está mal. Ficou com umas imperfeições, mas dá para ter uma ideia. Então, isto é um círculo. Aqui é o centro do círculo. E suponhamos que temos um arco ao longo do círculo. Vou desenhar o arco verde, portanto, temos um arco que é parte do círculo, e a ele corresponde um ângulo ao centro. Este é o meu arco, aqui. E para achar o ângulo ao centro que lhe corresponde, fazemos assim. Pegamos em cada uma das extremidades do arco e vamos até ao centro do círculo. Vamos até ao centro do círculo. Assim, desta maneira. E obtemos desta forma o ângulo ao centro θ. Este ângulo aqui, vamos chamar-lhe ângulo θ. Suponhamos que sabemos que a amplitude do ângulo θ é igual a 2 radianos. Agora, a pergunta que vos faço é a seguinte. Este arco verde corresponde a que fração da circunferência? Que fração de toda a circunferência é este arco verde? Como sempre, desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Muito bem. Vamos lá tentar resolvê-lo juntos. Poderão pensar, como é de eu saber? Eu nem sei quanto é o raio disto. Como é que isto se resolve? Só temos de recordar o que significa radianos. O que significa radianos. Se um arco corresponde a um ângulo ao centro de 2 radianos, isso significa que a amplitude do arco propriamente dito é 2 vezes o comprimento do raio. Então, isto aqui, deixem-me clarificar um pouco melhor. Se isto, se o raio for R, se este raio, eu já usei esta cor. Muito bem. Se este raio medir R, então o comprimento, se este ângulo mede 2 radianos, então o arco correspondente terá, digamos assim, 2 raios de comprimento. 2r. Portanto, este comprimento é 2 raios. Agora, isso representa que fração de toda a circunferência? Bem, nós já aprendemos que em qualquer circunferência, o perímetro mede 2π vezes o raio. Ou podemos dizer que é 2π raio. Ou 2π raios, podemos dizer assim. Então, representa que fração? São 2 raios. São 2 raios sobre 2π raios. Os dois cancelam-se, os R também. Então, é 1 sobre π. Podemos dizer que é 1 sobre π do total da circunferência. Ou 1 sobre π do seu perímetro. Então, é 1 sobre π. Então, é 1 sobre a circunferência.